Olá, tudo bem? Novamente estamos por aqui, mais uma semana. Estou com saudade de vocês. Em breve estaremos aqui novamente reunidos e essa semana vou mandar um conteúdozinho para vocês bem legal sobre primeiros socorros, aonde lá no material nós vamos falar um pouquinho sobre queimaduras, iremos falar também sobre engasgo, sobre as questões de hipotensão, que é quando uma pessoa tem uma pressãozinha baixa, desmaio, o que fazer? A diferença de urgência e emergência e eu já vou começar perguntando. Você sabe a diferença entre urgência e emergência? Se não, deixa eu te falar um pouquinho sobre ela. Emergência são aqueles casos que o paciente ele não pode esperar de forma alguma, ou seja, o atendimento a ele deve ser prioritário, ele tem que ser atendido logo de imediato. Já urgência são aqueles atendimentos aonde o paciente ele sim é grave, porém ele pode esperar por alguns minutos para o atendimento, que é o que vocês passam todo dia quando vão a UPA, posto de saúde por aquela classificação? Pronto, é para classificar se você é emergência ou se você é urgência. Outra questão também que no material nós vamos trabalhar é sobre a questão do desmaio, que muita gente faz muita coisa errada, passa álcool, passa cachaça, fumaça, não gente, nada disso. Somente deita a pessoa, eleva os membros inferiores da pessoa, pronto, porque o desmaio é a diminuição do oxigênio no cérebro, o fluxo sanguíneo está diminuído, então o que vai acontecer? Elevando os membros inferiores, o fluxo sanguíneo retorna para o cérebro e a pessoa tende a levantar. Já na questão do engasgo, outra coisa, não dê água para o paciente, de forma alguma, mas todo mundo faz isso errado, toma água porque é para desengasgar, não. Vou mostrar, vocês podem ver no material, a manobra de Hench, que é o que? Você vai se posicionar atrás da vítima, com as mãos aí, com o punho cerrado, em forma de J, você vai fazer os movimentos em forma de J, para dentro e para cima, dentro e cima, abaixo do osso do apêndice chifóide, ou também popularmente conhecido, boca do estômago, certo? Outra questão também é hemorragia, que muita gente diz, não, vamos lavar, não, gente, pega uma compressa, um pano limpo ou uma gase e comprime, somente, está sangrando? Comprime no local, faz um comprimento forte e espera. Aquela gase encheu de sangue, pega outra e joga por cima, não tira a primeira que foi colocada, certo? Isso aí são alguns primeiros socorros que vão estar no material. Peço a todos, dêem uma atençãozinha maior, são conhecimentos que você precisa saber, conhecimentos que você precisa adquirir, que é do nosso cotidiano. Então, peço que vocês olhem, estude e, só lembrando, todas essas aulas que eu estou passando online, elas têm certificado. Então, além do pontinho na sua média, ainda nós vamos dar certificado para todos aqueles que estão fazendo. Aguardo a resposta de todos, estou morrendo de saudade e beijos e se cuida, viu? Se previna. Beijo. Tchau, tchau.